Inicie fazendo quatro correntes. Faça um ponto baixíssimo na primeira corrente. Para a primeira carreira, inicie fazendo uma corrente e seis pontos baixos dentro deste anel. Faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faça dois pontos baixos em cada ponto. Faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Para a terceira carreira, faça uma corrente, um ponto baixo aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, faça dois pontos baixos. Repita um ponto aumento por seis vezes no total. Já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, siga as instruções que irão aparecer na tela. Para prosseguir, na sétima carreira até a décima sétima, faça ponto sobre ponto. Cada carreira com 36 pontos baixos. Agora que já terminamos todas as carreiras, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto. Busco o fio verde. Faço uma corrente. E um ponto baixo aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Repito esta sequência por toda a volta, por 12 vezes no total. Próximo ponto. Se inscreva no canal 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 Vamos fazer Três pontos altos Fechados juntos Se inscreva no canal Com quatro alças na agulha Lace e tira as quatro de uma vez Faça três correntes E um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto Prossiga fazendo dez pontos baixíssimos Um ponto para cada ponto Para a próxima orelha Faça três correntes Faça três correntes E três pontos altos fechados juntos E um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço Deixe um pequeno espaço para a colocação do enchimento Depois fecha o chifre e tira as quatro de uma vez Depois feche sua peça Para fazer os chifres Aqui em cima Salte dois pontos E introduz a agulha Dessa forma Busque o chifre e tira as quatro de uma vez Busque o chifre e tira as quatro de uma vez E faça quatro correntes Salte a primeira corrente Na próxima Faça um ponto baixo Prossiga fazendo um ponto baixo Para cada corrente da base Aqui no pé do ponto Faça um ponto baixíssimo Uma corrente Corte e arremate Pule dois pontos E no próximo Faça o segundo chifre Para o focinho Inicie fazendo um nó corrediço Nove correntes Pule duas correntes Na próxima Faça dois pontos altos Por cinco vezes Faça um ponto alto Para cada corrente da base Aqui na última corrente Faça cinco pontos altos Por cinco vezes Faça cinco pontos altos Um ponto Para cada corrente da base Aqui no primeiro ponto Complete Três pontos altos Faça um simples bordado No focinho Para o puxador de chaves Faça quatro correntes E aqui na primeira corrente Vamos fazer Três pontos altos Fechados juntos Com uma laçada Tire todas as alças Suba três correntes Vire E aqui neste ponto Faça três pontos altos Fechados juntos Faça um ponto baixíssimo Aqui no pé Aqui no pé Do primeiro grupo De três pontos altos Fechados juntos E aqui no pé Prossiga fazendo E aqui no pé E aqui no pé E aqui no pé Se gostou do resultado, deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Para finalizar, basta colar a aplicação de vaquinha aqui no seu esconde-chaves. Até o próximo vídeo. Tchau!